Hoje, mostro para você como colocar uma foto inteira no perfil do seu WhatsApp. Como já sabemos, o WhatsApp não possui um recurso nativo para esse fundamento. Olha só, eu estou com essa foto aqui e como vocês podem observar, o ajuste que o próprio aplicativo do WhatsApp te fornece é esse ajuste central. Você não consegue aumentar esse quadrado para ajustar uma foto inteira, apenas diminui-lo ou arrastar para cima e para baixo. Eu vou mostrar para você agora, nesta mesma foto, a possibilidade de colocá-la inteira. Então, grave bem essa foto. Nós vamos colocá-la inteira aqui no perfil do WhatsApp, coisa que o WhatsApp não faz nativamente. Vem comigo, já deixa aquele like e seja feliz. Olha só, tudo o que precisamos é de um aplicativo de edição de fotos, que se chama MediaCrop. Esse aplicativo aqui. Eu vou abrir o app e aqui agora você vai até a opção de foto. Agora você tem duas possibilidades, selecionar uma foto da sua galeria ou tirar uma foto agora com sua câmera. Eu vou pegar uma foto da galeria então, selecione fotos. Muito bem, eu vou pegar aqui aquela foto que nós mostramos aqui no início do vídeo, que não estávamos conseguindo ajustar ela como foto inteira no WhatsApp, que é essa aqui. Selecionei ela, muito bem, como vocês podem observar nesta tela, temos um quadrado e um círculo e a foto já colocada aqui dentro. Você pode aumentar e diminuir aqui, mas o interessante é você vir aqui em editar para você fazer algo mais na sua foto. Eu gosto de deixar ela com sombra e gosto de deixar ela com fundo desfocado. Então eu marco essas opções e ela vai ficar desta maneira aqui. Claro que você tem outras possibilidades que você pode estar fazendo aqui também, mas eu só gosto destas duas aqui. Então agora é só eu clicar em salvar. Aqui já tem a opção de enviar para o perfil lá no WhatsApp ou salvar no telefone. Eu vou enviar para o perfil, ou seja, vou enviar diretamente essa foto para o ajuste do WhatsApp. Aqui já nesta tela é o ajuste do WhatsApp, como vocês podem ver, aquele quadradinho de ajuste. Já está do jeito que eu queria aqui, como vocês podem observar, a foto inteira, como está ali. Então é só eu dar o OK e pronto. A minha foto foi atualizada aqui no perfil do WhatsApp como uma foto inteira, como vocês estavam vendo aí. Coisa que nós não estávamos conseguindo fazer nesse ajuste no início do vídeo, utilizando a ferramenta do próprio WhatsApp. Então está aqui agora e você aprendeu mais um truque aí para o seu WhatsApp. Maneiro, né? Então gostou desse vídeo? Deixa aquele like para fortalecê-la para a gente e compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que gosta muito do WhatsApp. É, compartilha com aquele. Aquele mesmo. Beleza? Eu te espero amanhã às 19 horas aqui no canal PlayAndroid. Fique com Deus e até amanhã. Valeu! Fique com Deus e até amanhã. Fique com Deus e até amanhã. Fique com Deus e até amanhã. Fique com Deus e até amanhã.